De volta com o SBT Interior e o sábado foi dia de cuidar da saúde em Birigui. O mutirão fez centenas de exames preventivos de câncer de colo de útero. Foi a forma encontrada para atender quem trabalha a semana toda e não tem tempo de cuidar da saúde. O ambulatório de saúde da mulher ficou cheio praticamente o dia todo. Mas esse não foi o único endereço que teve um sábado de saúde. As nove UBSs da cidade também atenderam a população. Nós indicamos o exame preventivo, que é conhecido como Papa Nicolau, uma vez ao ano, se possível, ou com exames normais consecutivos de dois em dois anos. Os exames são feitos na rede pública durante todo o ano. Mas nesse sábado, o público-alvo são as mulheres que trabalham. Uma oportunidade tanto para se cuidar. A Ângela não tem tempo para nada. Resolveu fazer o exame. É onde a gente acaba descobrindo, né, alguma doença e às vezes a pessoa não faz. Então tem que estar se prevenindo, né. Mesmo sabendo que não deveria, tem gente que assume. Sempre deixa para depois quando o assunto é a prevenção. Demora a fazer, quando vai ver a doença já está avançada, algum câncer ou outra doença qualquer. No ano passado, o mutirão atendeu 800 mulheres. A meta para esse ano é de mil atendimentos. O sábado é melhor, para nós todos, né.